Olá, bom dia pra você. O Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E na noite desta quinta-feira, quatro pessoas foram baleadas durante o confronto entre traficantes nas zonas sul e oeste de Manaus. Segundo a polícia, os casos podem estar relacionados. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. É isso mesmo, Priscila. Dois tiroteios foram registrados na noite de quinta-feira em Manaus, na zona oeste e também na zona sul. Segundo informações de policiais militares, o primeiro aconteceu no bairro da Glória. Um casal estava na praça de alimentação do bairro quando foi surpreendido por atiradores que estavam em uma motocicleta de modelo e placas não identificadas. O Endel Coelho Cordeiro, de 24 anos, foi atingido nas nádegas e também na lombar e teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência aqui no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. A companheira dele, identificada como Tainá, foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna e logo recebeu alta. Um segundo tiroteio foi registrado no bairro da Matinha. Uma dupla passava pela comunidade do Bariri, quando foi surpreendida por atiradores que estavam em um veículo não identificado. Um dos rapazes, identificado como Tiago Pereira de Souza, de 30 anos, foi atingido no tórax e teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência também aqui no 28 de agosto. O rapaz que estava com ele, também identificado como Israel Fonseca Sena, de 38 anos, foi atingido na perna e não corre risco de morte. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Depois de mais de 20 horas de paralisação, nessa quinta-feira, o governador Amazonino Mendes se reuniu com representantes dos policiais militares e prometeu cumprir as exigências da categoria. O anúncio foi feito na Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar. O governador garantiu que vai atender aos pedidos de promoção dos policiais e efetuar o pagamento da data base. Eu fiz questão de vir aqui. Nesta mão, que vocês estão vendo, vai assinar as promoções. Depois do governador Amazonino Mendes se comprometer em atender às reivindicações da Polícia Militar, 4 mil praças aqui de Manaus e do interior suspenderam a falta coletiva. Ao todo, foram 20 horas de trabalho suspenso. Nós temos 30% de data base acumulada desde 2015. O governador vai estar pagando 8% dessa data base, segundo ele se comprometeu com a categoria, e os 30% serão parcelados para serem pagos no decorrer desse ano. Este ano, as associações da Polícia Militar realizaram três paralisações. Em todas elas, as principais reivindicações eram que o governo voltasse atrás e derrubasse o parecer da PGE, que impedia a promoção dos PMs por tempo de serviço. E durante a madrugada, a polícia prendeu uma dupla suspeita de execuções em Parintins. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Na madrugada de hoje, aqui em Parintins, a polícia começou a elucidar aquele crime, os dois homicídios que aconteceram no início da semana, na madrugada de segunda-feira, quando duas pessoas foram mortas dentro de uma casa noturna, aqui na ilha Tupinabarana, e mais duas foram baleadas. As duas que estão baleadas já receberam alta, já estão em casa, graças a Deus, já estão trabalhando. A polícia prendeu um suspeito na noite de ontem. Uma operação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar, comandada pelo delegado de Parintins, Adil Sucúnia, prendeu na madrugada de hoje o William Conceição dos Santos, o Boca, foragido do Compage de Manaus. Ele teria sido o autor dos disparos que mataram José Cláudio Bruno, 18 anos, e de Cléa Xavier de Souza, 29 anos, e feriram mais duas pessoas na madrugada de segunda-feira, dia 12, dentro de uma casa noturna na estrada do Alvaldo Novo, zona leste da cidade. Boca teria vindo de Manaus para executar José Cláudio. A ordem, supostamente, teria partido de uma facção criminosa da capital. Logo mais, o delegado Adil Sucúnia dará mais detalhes da prisão do acusado. Priscila, informações extra-oficiais dão conta de que este suspeito e mais uma outra pessoa vieram de Manaus só para executar José Cláudio Bruno, aqui em Parintins. Teriam, inclusive, viajado na mesma embarcação com a vítima. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E a chuva desta manhã causou prejuízos a moradores de áreas de risco aqui da capital. Casas e ruas foram invadidas pela água. Bruno Fonseca acompanhou e tem os detalhes. Bruno. Olá, bom dia. É isso mesmo. A forte chuva começou no fim da noite desta quinta-feira. Feira foi pela madrugada e continuou na manhã desta sexta-feira. Vários pontos da cidade ficaram alagados. Aqui na comunidade da Sharpe, a água da chuva invadiu as casas e as ruas. É difícil, por causa das crianças. Não tem nem como as crianças saírem agora para estudar, né? Porque estão tudo lá, né? Estão tudo arrumados, mas não tem como ir para a aula. Porque o governo aqui não olha pela gente, entendeu? Estão tudo abandonados aqui. Toda vez que chove, fica assim, ó. Essa chuva, a ponte alaga, sobe, tem um monte de lixo também. Aí fica nessas condições. A Central 199 registrou até os primeiros momentos da manhã de hoje duas ocorrências. Uma no Mauazinho e outra no Campo Dourado. As ocorrências já foram atendidas e todas sem gravidades. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuvas registrado em Manaus nas últimas 24 horas foi de 63 milímetros. Mais informações sobre a chuva você acompanha no programa agora, daqui a pouquinho, às 10h50. PMs ajudam mãe em trabalho de parto no Careiro da Vaz e durante o protesto dos professores, alunos aproveitam a ausência dos educadores para promoverem baile funk. Veja no nosso resumo de notícias. Há quatro anos, sem reajuste salarial, os professores e servidores da rede estadual do Amazonas foram às ruas nessa quinta-feira. As manifestações contaram com o apoio dos alunos. Durante os protestos, alguns estudantes da escola estadual Ângelo Ramazotti, na zona centro-sul, aproveitaram a ausência dos professores para promover um baile funk na quadra da escola. Em um vídeo feito por um dos alunos, os estudantes apareceram em coreografias sensuais. As imagens viralizaram na internet. A Seduc prometeu investigar o caso. E no fim da tarde, o governador Amazonino Mendes anunciou o reajuste de 4,57%, mas a categoria ainda não aceitou. E durante a noite, cerca de 100 pessoas, representantes de diversas entidades sindicais, professores e estudantes, promoveram uma manifestação no Largo de São Sebastião, no centro da capital. A mobilização foi em homenagem à vereadora do PSOL, Marielle Franco, morta a tiros na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Segundo a coordenação do movimento, a ideia era debater a segurança pública e o extermínio da população negra no Brasil. Causas defendidas pela vereadora assassinada. E na madrugada dessa quinta-feira, policiais militares do terceiro pelotão do Careiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus, ajudaram uma mulher grávida em trabalho de parto. Os PMs Israel Amorim e Rangel Santos auxiliaram Cristiane Alves Lourenço, de 24 anos, que chegou ao batalhão pedindo ajuda. Durante o percurso, o cabo Amorim acabou fazendo o procedimento para que a criança pudesse nascer. O bebê de sexo masculino, que ainda não tem nome, é saudável. Este é o quinto filho de Cristiane. Mãe e filho já estão em casa. Olha, as obras na Avenida de Jauma Batista continuam e o trânsito mais uma vez sofreu alterações. Os motoristas e comerciantes se irritam com os congestionamentos. Confira na reportagem. As obras de drenagem já duram seis dias e ainda seguem sem previsão para a conclusão. O trânsito na área continua com fluxo intenso. Está difícil andar aqui no Veralves. Está difícil mesmo. A obra que era para ser concluída, como foi formada em três dias, já está quase uma semana. Infelizmente, está difícil. A novidade é que, a partir de hoje, ônibus e micro-ônibus que vêm no sentido centro-bairro voltaram a circular na Avenida de Jauma Batista. No cruzamento com a Rua Pará, eles devem fazer um desvio para seguirem pela de Jauma. Para entender melhor, os ônibus vão acessar a Rua Pará, entrar na Rua Rio Mar e seguirão até a Rua Acre e, assim, ir em direção à de Jauma Batista. A partir de hoje, é proibido estacionar nas laterais da Rua Rio Mar e, além disso, no final do trecho da rua, o sentido passa a ser mão única. É preciso ter atenção. Devido à segurança, vão transitar ônibus de pequeno e médio porte. Os articulados, não. Mas pequeno e médio porte, sim. Então, para a segurança da população em geral e evitar maiores transtornos, evitar acidentes, vai estar proibido o estacionamento. Os usuários do transporte coletivo agradeceram o retorno do itinerário dos ônibus pela de Jauma Batista. Facilitou bastante, porque o ônibus para bem na frente do nosso curso, aí ficou bem melhor. Antes tu tinha que andar um pouquinho? Tinha, da corcetina pra cá. Mas a dor de cabeça continua para os motoristas. Por causa da interdição na de Jauma, muitos condutores têm procurado outras rotas. O congestionamento é grande durante todo o dia em várias ruas do entorno. E agora vamos falar de saúde. Já são 17 os casos suspeitos de sarampo aqui na capital. Na manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um mutirão de vacinação. A meta é evitar um surto da doença aqui na capital. Logo cedo, os agentes já estavam nas ruas. Nós estamos vacinando contra o sarampo. De casa em casa, eles entrevistavam os moradores e verificavam o cartão de vacinação para saber se havia necessidade ou não da vacina. 45,91. Esta dona de casa não sabia se já havia tomado a tríplice viral, que é a vacina contra o sarampo. Ela mora com as três filhas e aproveitou o mutirão para imunizar a família toda. E agora que tomou, está mais despreocupada? Sim, com certeza. Na manhã de hoje, a Fundação de Vigilância Sanitária divulgou os dados sobre a doença. Já são 17 casos de suspeita de sarampo aqui na capital. Desse número, apenas 4 são adultos e 13 crianças. A maioria dos casos foi registrada na Zona Norte e apenas um caso na Zona Centro-Sul. Os bairros Santa Etelvina, Lago Azul, Monte das Oliveiras e São Geraldo vão receber a visita dos agentes nos próximos dias. Cerca de 6.500 pessoas devem ser vacinadas. Nós estamos com 10 equipes trabalhando. Iniciamos hoje aqui no Santa Etelvina e nós iniciamos hoje dia 15 de março e vamos até o dia 28. O Ministério da Saúde disponibilizou 50 mil doses extras da vacina tríplice viral, que também combate a rubéola e a cachumba. Com isso, o estoque do Estado vai ser de 110 mil doses. A faixa etária para vacinação é de 1 até 49 anos. Essa vacinação não está sendo feita indiscriminada. Só vai tomar vacina realmente quem não tomou ainda. As vacinas estão disponíveis em mais de 180 unidades de saúde. E quem estiver com sintomas como febre, tosse, conjuntivite, deve procurar a UBS mais próxima. Olha, a gente volta a falar sobre a chuva que atinge a capital desde a madrugada. Foram registradas três ocorrências entre deslizamentos e desabamento de um muro. Em um dos casos, foi no Mauazinho. Quem acompanha e tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Bom dia, Fred. O deslizamento foi aqui na Rua 13 do Jardim Mauá. Ali onde vocês estão vendo o buraco, ficava uma laje daquela casa ali. A laje veio abaixo agora pela manhã. O deslizamento começou ainda de madrugada, durante a forte chuva que atingiu esta área aqui da cidade. Os moradores tiveram que sair e conseguiram salvar alguns pertences. E esta casa foi interditada pela defesa civil. Os moradores aqui da área estão trabalhando junto com os funcionários da Seminf para isolar aqui este local, essas barricadas, para que a água não penetre mais ali e cause um estrago maior. A defesa civil está aqui no local para conferir os estragos e tomar algumas atitudes, assim também como a Seminf, que informou que aqui debaixo passa uma condição de água. Provavelmente ela não suportou a força da água que veio lá de cima e por isso causou este estrago aqui no Jardim Mauá. Eu volto com vocês antes de ir. Obrigada, Fred. Você que está acompanhando a TV em Tempo, continue ligado, porque daqui a pouco às 10h50 tem mais informação para você. E é com a Márcia Lesmar que a gente fala agora. Bom dia, Márcia. O que é destaque hoje no programa? Sexta-feira, quinta-feira agitada, então tem muita coisa, né? Bom dia, Priscila. Muita coisa. Sexta-feira que a gente sempre se planeja para trazer um pouco mais de alegria, né? Infelizmente vai ter notícia triste no programa hoje, porque enquanto estiver acontecendo coisa triste na cidade, a gente vai trazer essas notícias. Um ótimo dia para você que tem do outro lado acompanhando o nosso boletim em tempo. Você vai acompanhar também no programa da comunidade, Ronda Policial. Três homens foram presos por tráfico de drogas no município de Envira. E a gente vai acompanhar todas essas informações durante o programa, como é que foi a abordagem da polícia lá de Envira a esses três homens, e o que foi apreendido também, porque teve arma, teve balanço de precisão, uma série de outros instrumentos para a confecção da droga. Nós vamos trazer também que um homem foi executado com nove tiros no mutirão, Zona Norte, da tarde de ontem, e a polícia suspeita de tráfico de drogas. Mas ele também era envolvido com a agiotagem. Olha só que problema, porque a gente sabe que realmente quem se envolve com a agiotagem encerra a vida de forma trágica. Vamos trazer que na noite dessa quinta-feira, um ex-presidiário foi morto. Foi lá no São José 2, na zona leste de Manaus. A vítima foi executada no mesmo dia que saiu da prisão. Melhor teria se tivesse ficado lá, né? Hoje a gente também tem o quadro na minha casa agora, o Everson Santos estará lá no Mauazinho, acompanhando as notícias lá da comunidade, conversando com todo mundo que mora lá no bairro do Mauazinho, tudo isso e muito mais você acompanha no nosso programa da comunidade. Não se esqueça de participar pelo nosso WhatsApp, 99421-7147. Eu espero você. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho